Beleza galera, aqui quem fala é o Gabriel Dessa vez eu vim aqui falar sobre uma coisa bem interessante Que anda acontecendo aí no jogo chamado Overwatch Agora, ultimamente o Overwatch tem recebido bastante atualização No PTR e no servidor normal E a atualização mais nesse sentido do servidor normal Foi a da colônia lunar Horizon Que teve buffs e nerfs em vários heróis Mas esse não é o caso O caso de hoje é muito legal Porque tipo, vai ter uma atualização no PTR agora Que no caso, o que eu posso fazer falar sobre essa atualização? Tá boa demais O bug do Roadhog puxar o amplificador da Uriça saiu O drop das caixas melhorou Dá pra gravar as suas gameplays E exportar É só 12 segundos Dá pra fazer um monte de coisa legal Que, nossa, tá muito fera E o bug da sombra, aquele que tu levava dano meio segundo Depois de tu ter usado o amplificador Ele foi corrigido também Então quem é viciado na sombra aí tá de boa com esse bug E uma coisa boa galera, que eu gostei muito, mas muito mesmo É que vai ter uma coisa muito velha Eu vou falar pra vocês Não, tu não, eu vou falar Ó O bug que tem O bug não É que tu vai ganhar mais gold agora Pra você guardar pros eventos Eu gostei muito disso E galera Esse foi o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Eu gostei bastante dessa atualização Me digam o que vocês acharam dela Então Eu vou indo nessa Suto Ui